Música A galera do Barra Music Salta abaixo, deixa eu ver Acabou, acabou Amor é fiel O que eu vim pra fazer com você E aí vai só ver O que eu vim pra fazer com você Ai, que nem eu pensei Acabou, acabou Amor é fiel Amor é fiel